Decorrem as primeiras jornadas de marketing em Valença, na Escola Superior de Ciências Empresariais de Valença, em que vamos participar no painel de marketing digital. No entanto, vão existir outros painéis interessantíssimos na área do marketing na moda, marketing no turismo, marketing no desporto, na cultura e no digital naturalmente. Esta iniciativa, para além de ocorrer presencialmente em Valença, vai ser também transmitida integralmente e ficará também disponível a gravação. Por isso, inscreva-se já gratuitamente no evento presencial ou então assista ao evento em direto ou na gravação através do link que está disponível neste vídeo.